Polêmica ambiental. Depois de dois meses de enchentes, o governo do estado anuncia que vai aumentar de 12 para 15 o número de bombas que mandam água dos rios Pinheiros e Tietê para a represa Billings. É mais água suja para o manancial que garante o abastecimento de 2 milhões de pessoas. O sistema de comportas e bombas das usinas elevatórias de traição e pedreiras, construído em 1940, serve para controlar as cheias dos rios Pinheiros e Tietê. Quando há excesso, a água é bombeada para a represa Billings. Por causa da contaminação do manancial, com o esgoto lançado nos rios, o bombeamento foi proibido por lei em 1992. Só pode ocorrer em situações de emergência, como o risco de enchente, o que tem se repetido diversas vezes. A intenção do governo agora, com a instalação de mais três bombas, é ganhar rapidez quando a água subir. Essas bombas que nós estamos planejando instalar, vão remover a mesma quantidade de água que hoje causa o transtorno para o cidadão, através do transbordamento dos rios, de uma forma muito mais rápida. Ou seja, antes que ela chegue a transbordar e invada as marginais e tudo mais, nós vamos estar removendo essa água do rio, de modo que ela não cause o transtorno para o cidadão. A previsão é de que as novas bombas sejam instaladas e comecem a operar em dezembro de 2013. Mas especialistas em meio ambiente reagiram ao anúncio da obra. Ambientalistas acreditam que a medida para diminuir as enchentes vai aumentar a sujeira na represa Billings. É a poluição dos rios Pinheiros e Tietê misturada à água usada para beber por mais de um milhão e meio de pessoas na região metropolitana. O representante de uma ONG que trabalha em defesa da Billings diz que já existe uma ação popular na justiça para cessar o bombeamento. Para ele, aumentar o sistema vai comprometer a qualidade da água usada no abastecimento. Porque não é correto, não é adequado a população beber esgoto por conta de uma emergência. Porque enchente não se controla. O que se controla é a ocupação do rio, da várzea, da sua margem do rio. É isso que se controla. Para poder a água, no momento da chuva, ter para onde ir. O problema é que ocuparam. Não é ilegal. Tanto é assim que a gente já faz ele. Bom, isso tem mais de 60 anos que se faz, né? Mas, apesar da Constituição, houve, já imediatamente após a entrada em vigor da nova Constituição de 89, foram adotadas excepcionalidades, já discutidas com grande profundidade, né? E essas excepcionalidades, uma delas é a emergência para controle de cheias.